Na torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores Que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita E unida grita até pra campeão O lance de bola é a nossa escola Nossa maior tradição Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei que vou De gol em gol, vou direito a replay Eu sei que vou, vou o coração batendo a mil É praça na raça Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, vou direito a replay Eu sei que vou, vou o coração batendo a mil É praça na raça Brasil